olá galera família canal mais apaixonada por causa do planeta galera fiz uma aplicação de verniz no motor esse verniz aqui da ronix ele cria uma proteção e deixa o motor mais limpo por mais tempo ele cria uma película em cima do motor evita a oxigação das peças e tem um brilho e é um brilho de caminhos tá bom resistente a alta temperatura pode funcionar o motor que não tem como é pistola aqui pistola e aí e aí o que é bem legal que você pode passar em todas as peças em branquinho de peso, tá? no motor inteiro né, velho? olha as pegas aí ó se você tiver um pouquinho mais brilhante, carrega se não você vai dando um mãozinho assim ó só fica na cara mesmo galera ó fica tudo certinho vou baixar um pouquinho mais quanto mais baixo o ar que eu usar ó mais econômico você vai ficar tá bom? aí ó não basta nada lembrando que você pode aplicar também sabe de onde? nas caixas de rodas aqui ó por baixo ó ali o ar comendo o ar aqui que vai criar a mesma proteção que cria lá cria aqui ó além de ó lá além de ficar pretinho ó eu acho que esse pouquinho aqui ó dá pra não passar no motor e nas caixas de rodas ó 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 lembrando que eu já fiz a lavagem Tá bom Olha lá Um pouquinho de nada O que faz a picação Muito bom A Bones Ela tá surpreendendo o mercado Eu sempre gostei da Bones Sempre A galera falava muito Por outra marca Mas eu sempre gostei da Bones Tá bom galera Então vamos parar por aqui Se a gente tá muito grande Se a gente dá pra fritar Depois você vê as falhas Eu gostava de um Um brilho mais acentinado Você pega um pano O que você vai fazer Você vai passar Um pano É que dá pra você fazer Espalhar também Eu já fiz um vídeo Tá bom galera É a nossa família canária Mais apaixonada por carros da família Valeu Baby you should take it slow Tchau 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 Tchau.